Vamos estar agora falando com o nosso querido irmão presbítero Joaquim Teixeira que é um representante da nossa cidade de Paraná e já havia muito tempo aí a gente tentando marcar para poder entrevistá-lo e hoje eu estou aqui com ele e é um prazer Joaquim Teixeira de estar te recebendo aqui nos estúdios do SBT de Paraná programa Cidade Gospel. Seja muito bem-vindo Joaquim. Quero aqui complementar nosso querido irmão Lucimar e complementando todos nossos queridos irmãos, amigos, ouvintes que estão assistindo. Com certeza a audiência é muito grande e eu sou ouvinte. Eu sempre estou em casa no sábado assistindo o seu programa e sempre gostei. Parabéns e quero aqui complementar também. Hoje eu disse os namorados, né? Minha namorada há 26 anos está lá em casa assistindo. o meu amor da minha vida, a minha esposa e a irmã Júlio Sileide e também minha família, a minha filha Josiana, Júlio Gleiciano, o meu genro Cleide, toda a minha família está assistindo. Nossos queridos, amados irmãos que estão assistindo, nossos líderes religiosos, né? Eu posso falar aqui o nome do nosso pastor presidente, pastor Sadraque Muniza. Joaquim Teixeira é um homem muito conhecido na cidade de Paraná, tem uma história grande, já trabalhou. Eu, se eu não me engano, até como gerente de empresa, né? Então é uma pessoa muito conhecida. Eu já ouvi falar do Joaquim Teixeira muitos anos atrás, pessoas que conheciam o Joaquim quando era gerente ali de uma empresa. Então, assim, a gente não tem quase ninguém que não conhece Joaquim Teixeira aqui em Jiparaná, né? Então, aqui eu falar aqui, Joaquim, que você que não conhecia vai conhecer, é quase impossível, né? Então, Joaquim é muito conhecido. Joaquim Teixeira, de onde Joaquim Teixeira veio? Como que surgiu Joaquim Teixeira? De qual família natural de Rondônia, de Jiparaná? Ou Joaquim Teixeira veio de outro estado do Brasil? Então, eu sou nascido em Antônio Ferreira, Minas Gerais. Sou mineiro, uai, sou... Uai! Sou mineiro, mas assim, eu saí de Minas bastante criança, né? Aí a gente foi para o estado do Paraná. Eu morei em Campo Morão, Cianó, Quinta do Sol no Paraná, Roncador, Paraná. Então, eu morei em várias cidades, mas assim, menino, né? Meu pai, a gente criança. E depois a gente veio para o estado de Rondônia. Eu vim para o estado de Rondônia, eu era também bastante menino ainda. A gente chegou aqui em 77. Eu vou falar menino, porque se eu falar 77, eu acho que eu estou... Mas então, aí a gente veio para o estado de Rondônia e aqui chegamos. O estado de Rondônia. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado até aqui. A minha história, ela é uma história muito, assim, importante. E até, assim, de muito incentivo para as pessoas ouvirem nossa história. Deus tem, assim, nos abençoado. Eu fui uma pessoa que eu nasci lá na roça. Convivi uma parte até da minha juventude na roça. Trabalhei muito. E Deus nos deu a oportunidade. A gente aprendi muito. Eu tenho um histórico, assim, da... Para mim, eu falo assim, eu tenho um certificado que eu não tenho em papel, assim, lá na roça. Porque a gente também tem outro certificado. Mas esse um, esse certificado que eu tenho, que eu não tenho ele em papel, mas eu tenho, assim, que guardo muito essa origem e valorizo muito isso. Muito bom. Eu compreendi. Joaquim Teixeira, Família Veia. Você vai ficar sabendo aí, tá? Coisas que você não sabia. Agora é o momento aqui que você vai ficar sabendo sobre a vida do Joaquim Teixeira nessa entrevista. Família Veia Tentar a Vida no Estádio de Rondônia. Veia, ou já veio com um projeto. Nós, Joaquim, quando viemos para o Estádio de Rondônia, viemos tentando a vida, ver se ia dar certo, né? E nós ficamos por aqui. Joaquim Teixeira Veia Tentar a Vida ou já veio com um propósito firme, a família. Já veio com um sítio, né? Na época que quando você veio, né? Eu creio que era mais sítio, né, Joaquim? Quando o meu pai, ele veio para o Estádio de Rondônia, ele veio num propósito, assim, que o Estádio de Rondônia naquele tempo era muito falado, as pessoas vinham, ganhavam sítio, né? E meu pai veio nessa vontade de adquirir terras aqui no Estádio de Rondônia. Aí nós saímos, na verdade, quando nós viemos do Paraná para o Estádio de Rondônia, ainda era chão aqui, não tinha esse asfalto na BR-364, era estrada de chão. E naquele tempo, meu pai colocou a mudança em cima do caminhão, rapaz, é. Aí era muita coragem, hein? Em cima de um caminhão, você já pensou? A família em cima de um caminhão. Era difícil, né, Joaquim, na época? Muito difícil, como era difícil. Mas a pessoa, ele, meu pai veio naquela vontade, né, de adquirir uma terra aqui e tal. Mas, assim, eu não sei, tem coisas que na vida, nossa vida está nas mãos de Deus, né? Tudo é permissão de Deus. Meu pai conseguiu, na verdade, ele não conseguiu ganhar um sítio, mas aí com muita luta de trabalho, ele conseguiu comprar um sítio, inclusive na linha 106, no projeto de Rachoeira. E aí a gente foi trabalhando, né? Na verdade, eles até vendeu esse sítio, meu pai é saudoso, Corsinho Teixeira Gomes, minha mãe também, falecida. Mas uma família, nós éramos oito irmãos. Era porque eu já perdi três irmãos meus e uma irmã, né? Mas homem, nós éramos oito irmãos homens. Família é grande, né? Família é grande. E a gente está aí, graças a Deus. Uma coisa que na minha vida eu prezo muito, irmão Justimar, que é a minha família, os meus irmãos, graças a Deus. Nós, assim, não tivemos, assim, aquela oportunidade de ter bens financeiros. Não, não. Mas, assim, todo mundo trabalhando para sobreviver, todo mundo lutando por a vida. E Deus deu essa oportunidade para a gente. Muito bem, eu vou para a quarta pergunta, Joaquim Teixeira. E o papo aqui vai um pouco longo, né? Nós vamos falar aqui, o espaço aqui hoje é para você. Daqui a pouco nós vamos ouvir a cantora Rosimeire. Mas hoje é aqui o nosso maior tempo, que é essa entrevista, né? Que vai ser muito útil para nós, aqui do programa Cidade Góspio. E para você, irmão, que está nos acompanhando também. Joaquim Teixeira, ele nasceu já num lar cristão, a família já era cristã. Ou você aceitou Jesus quando? Eu fico feliz de ter essa entrevista comigo, que eu tinha muita vontade de falar alguma coisa sobre a vida da gente. Graças a Deus, eu posso dizer, eu fui criado num lar cristão. Nasci num lar cristão, graças a Deus. E estou até hoje firme nos caminhos do Senhor, trabalhando, servindo o Senhor. Então, para mim, isso é um privilégio que eu tive. Ainda que as pessoas que não foram nascendo num lar cristão, mas Deus está dando a oportunidade todos os momentos para as pessoas. Mas para mim, foi assim, é um privilégio na minha vida, eu ser nascido num lar cristão e permaneço até hoje, firme nos caminhos do Senhor e até também, cooperando na obra de Deus, né? Glória a Deus, Joaquim Teixeira. Então, a gente vê aí que Deus, ele já tinha um propósito para a sua vida, porque um cristão sair lá de Minas Gerais e vir para Rondônia tentar a vida, né? Junto com a família. E o homem chegou e está aí na Assembleia de Deus e hoje é presbítero da Igreja Assembleia de Deus de Giparaná, que é a maior igreja do Brasil, considerada a maior igreja do Brasil. E aqui em Giparaná também, a maior igreja de Giparaná. Está cooperando e tem um bom testemunho entre os irmãos, né? Conhecido e eu quero já que, já... Eu não vou deixar se falar muito nem, porque o apresentador conversa bastante, Joaquim. Joaquim é cantor, Joaquim é pregador. O Joaquim, diversas vezes, já foi na nossa congregação cantar. Ele tinha uma dupla, um irmão que cantava contigo, Joaquim. E que vocês cantavam maravilhosamente lindos. Meu irmão é Jusimar. Jusimar, que também é saudoso, faleceu. Em 2018 o Senhor levou ele. Senti muito. Então, eu, para mim, eu sou muito feliz. Eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar. E também ao pastor Sadraque, que é o nosso pastor. E a todos os pastores que têm abrido as portas e dar a oportunidade. Eu tive a oportunidade, irmão Jusimar, de ser líder de jovem 20 anos aqui em Rio de Paraná. 20 anos. Inclusive, tem... Inclusive, eu tenho o privilégio... Eu acho que eu vou falar disso aqui com muita alegria no meu coração. Com muita alegria no meu coração, vou falar disso aqui. Tem uma... Nossa congregação, que é a Congregação Assembleia de Deus do T21. Tem um conjunto vocal, Vidas em Cristo. E Deus me deu a oportunidade. Quando iniciou aquela congregação, eu congregava lá. E eu tive a oportunidade de ser o primeiro líder de jovem ali na congregação da T21. Onde a gente foi líder de jovem. Aí eu me lembro, nós estávamos iniciando ali com cinco jovens. Aí a gente estava ensaiando ainda. Deus me deu esse nome. Veio assim na minha mente. Vidas em Cristo. Aí eu falei assim para os cinco jovens que tinham ali. Falei assim, olha, Deus me deu o nome para o conjunto vocal. Vidas em Cristo. E já tem muitos anos, mais de 30 anos, né, tal, o conjunto vocal lá. E eu tive essa oportunidade de ser líder de jovem 20 anos. Mas assim, nesses 20 anos, eu fiquei quatro anos fora de Jiparaná. Que eu fui morar na divisa do Acre. Mas cheguei na divisa lá no Acre. Quando cheguei lá, o pastor presidente me chamou e falou, Joaquim, eu preciso você na frente dos jovens, trabalhar de jovens. E nesse tempo foi uma coisa tão interessante, que aí eu fui trabalhar com três pastor-presidente. Que lá tem Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Aí eu tive a oportunidade de liderar os três campos. Pequeno, né? Lá é campo pequeno, mas assim, são pessoas maravilhosas, um trabalho muito bom. E eu, dentro de quatro anos que eu fiquei morando lá naquela região, Deus me deu a oportunidade de trabalhar com três pastor-presidente. Foi um sucesso muito grande. Deus nos abençoou muito a nossa vida. Então, nesse meio de tempo, foi 20 anos trabalhando com jovens. Foi um privilégio de Deus, que Deus me deu. E também os nossos líderes, né? Que dão a oportunidade da gente trabalhar. Porque Deus, nós temos uma chamada de Deus, mas nós precisamos também de nossos líderes. E nossos líderes têm dado essa oportunidade. E graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de todos os nossos líderes que têm aqui do carinho com a gente. Que maravilha. Joaquim Teixeira sempre foi ativo na igreja, como ele está falando aí. Nós fazemos ali as matérias para o programa, chegamos na igreja em festas, eventos. Então, em todos eles, eu encontro Joaquim Teixeira. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Joaquim Teixeira em outras ocasiões. E até pegar aquela imagem no momento que ele estava em algum lugar ali na festa ou em algum evento, carreata. E eu creio que você que está nos acompanhando se lembra, né? Que já viu o Joaquim Teixeira por aí nas matérias. Então, Joaquim Teixeira sempre esteve ativo na igreja, na obra. Foi chamado para isso. E está atual no meio da igreja, nas festividades e nos eventos. Joaquim Teixeira, nós vamos para o intervalo comercial. Nós vamos voltar aqui com o louvor, tá? Com a cantora Rosimeire. Nós vamos vir aqui. Já foram cinco perguntas. Nós vamos voltar aqui e continuar entrevistando o Joaquim Teixeira. E daqui a pouquinho, nós voltamos aí com a cantora Rosimeire. E logo após, com o Joaquim Teixeira.